Casinha, Alec! Casinha! Casinha! Se a gente não brilhar agora, a gente não brilha nunca mais. Garajola. E aí, vamos jogar do quê? Oryx na casinha? Talvez seja interessante. Vamos brincar de Oryx? A arma dele é boa, dá pra fazer uns buracos, a gente tá na garagem. Vamos pensar, vamos pensar em que estratégia pode funcionar. Eu peguei o Oryx sem pensar na estratégia, mas eu acho que a gente pode ter ideias. E aí, galera, contar um negócio pra vocês. Sabe esse Oryx? É o Patife. Sou eu? Caralho, é o Patife! Ai, moço. Oi, Patife! Oi, bebê! Oi, amor! Tudo bem? Ai, ai. Não, jogar mudinho, jogar mudinho. O que eu vou tentar... É que eu tô pensando na estratégia com o Oryx, velho. A garagem tem alçapão, mas aí não faz sentido, porque eu vou... Se eles abrirem embaixo, eu tô lascado. Eu posso garantir... Ai, que dufe, hein, mano? Eu vou tentar me posicionar bem com o Oryx. De uma maneira que... Eu consigo pegar os caras de costas, velho. Eu sei aonde eu tenho que ficar, na real. Eu sei, eu sei aonde eu tenho que ficar. Precisamos proteger o contêiner biológico. Vamos fechar aqui. Ô, Mild. Vou procurar, vou procurar. Mentira, ele é desmildo. Nem vai. Hum? É Souza R6, é isso? Vou procurar, vou procurar. Ó, pessoal da live. Depois dessa parte daqui, a gente vai entrar no canal do Souza R6, porque ele falou que ele é o bicho jogando no Play 4, que ele é Famous. Que ele é tipo uma celebridade local dos Playstations. Então, mano, eu acho. Esse é o pico que eu quero ficar. Se a gente ganhar muito bonito, vai. Ih, carrega, carrega. Não, vocês podem carregar. Eu não preciso matar, não. Não preciso. Olha a granada, hein? Porra, cara, é muito barulho. Beleza. Mas ainda não. Meu Deus. Ah! O que esse cara tava fazendo aqui, velho? Lá em cima. Tava na câmera. Eita, porra. Nossa, ele veio direto em mim. Ah, ele tá de gosto, velho. Ou ele me dronou. Por que eu iria dronar aqui no lugar? O menino tá na live. Que os inimigos que eu tenho... Nossa. Não foi muito direto em mim. Tudo bem. Tá igual, bye. Mano, não assiste a não. Ele tá prendendo. Não, eu só não vou poder fazer, né? Planejar super planos e tudo mais, né? Vou ter que jogar mais na moralzinha. Pô, velho. O som de tudo aqui tá baixo, cara. Tô escutando nem as explosão. Gente! O Mario Augusto mandou oi. Pati, já que você é patrocinado pelo Ubisoft, você acredita poderá ver uma possibilidade de lançar um Assassin's Creed na época do Japão Feudal? Não tem o que eu sei mais. Olha, eu sei que tem um filme disso, uma animação, se não me engano, do Assassin's Creed na época do Japão Feudal. Eu nunca assisti. Eu lembro que na animação da morte do Ezio, ele conversa com uma Assassin's Creed na Pão, né? Puta, você é muito legal. Né? Vale dizer isso. Mas eu não sou patrocinado pelo Ubisoft. Que ideia é essa? Gente, aonde vocês estão te vendo isso? Que loucura. Quem dera? Alô, Ubisoft, paga nós! Se pagasse, eu nem jogava nada da concorrência, mas não paga. Não sou patrocinado, não. Quem dera, quem dera. A partir do R6, que meu mouse começa a travar na partida online do nada, mas só no R6. Sabe como eu consigo resolver? Verifica se você não está deixando o seu Google Chrome aberto, tá? Acho que isso pode ser a diferença aí do mouse estar travando. O Drizzt já é muito esse problema. Se o Google Chrome estava aberto, a mira dele travava no Rainbow. Checa isso. Tenta jogar com tudo fechado. Não deixa nada aberto no seu PC. Só o Rainbow. Nem Chrome, nem nada. Tu estraga o jogo deles e ainda quer ser pago? Mas é lógico! Não é um imbecil estragando o jogo. Sou um estragador de jogos profissional. Porra! Eu acho que o menininho ali deve ter fechado a live, será? Não sei. Mas tudo bem. Tô na folha. Chega a maletinha aqui em casa da... Boa! Da Ubi, da Sony. Eu já fiz trabalhos com a Ubi, mas, mano... Para não dizer que nunca teve nenhum trabalho envolvendo Rainbow Six, eu fui um dos hosts, né? Eu fui co-host com a Nib, com a Nib, com a Nib, no Brasileirão, no final do Brasileirão do ano passado, lá na GameXP e tal. Eu não sei do que eu vou jogar. Eu tô completamente perdido, eu vou de Mose. Então, eu fiz job já de Rainbow Six. Aliás, antes do Rainbow Six lançar... Verdade, já tem esse outro job também, não posso esquecer. Eu fiz um job de lançamento com o Rainbow Six, que é um dos vídeos de marca mais vistos na época. Foi o sucesso, foi o mais visto, hoje é 1-12. Mas na época foi o mais visto, o sucesso, que foi uma partida de Airsoft. Acho que vocês devem ter visto. Fui eu, Funk, Damiani, Driz. A gente foi jogar Airsoft, e era Airsoft por causa do Rainbow Six, velho. É muito da hora aquilo lá, né? Então, pra não dizer que nunca, eu fiz esses jobs soltos, assim. Mas nunca... Gameplay mesmo, jamais. Não, 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 não. 10 segundos contando. Câmera, aposta. São mais 5 segundos. Proteja o contente biológico a qualquer custo. Proteja o contente biológico. SDA, ativo e ativo. Estão pegando o rapel lá no kit já. Pois é, lá. Baixa em todos, os. Dock, 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 dock. Estou recarregando. Dock, 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 dock. Dock, 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 in on heaven's door. Dock, dock, dock. Ai, ai. O cara jogou um espinho no meu rabo, velho. Recordo munição! Me dá cobertura! Janela principal. Vai atrás de você, Geraldo. Nossa! Falei, falei. Peraí. Oita porra. Lá da torrezinha. Nossa! Monami. Monami! Minha participação foi ínfimia. Mas tá bom. Boa time. Então God! Então God! Caralho! Que gamer! Pegou no jeito do mouse. É brabo! Ai ai! Cara, eu vou tentar agora outra parada. Então é uma de Inge. Mas a Inge tem que ser de Olo, porque a gente vai entrar puxando rápido. Pode até ter laser, não tem problema. E pode ter um amuleto um pouco menos feio. aqui, né? Ah, beleza. Claymore ou carga? Vou colocar carga, porque na verdade eu não espero ficar parado para colocar Claymore. Por isso que eu vou fazer isso aqui. Certo? Tô com um plano na cabeça aí. Vamos ver se rola. Vamos ver se rola. Ah, rola! Segundos antes de dormir. De mim você vai lembrar. Por que essa música tá na minha cabeça? De alguém que te faz sorrir. Que não quer te magoar. Porra, que medo. Tá na minha cabeça. Isso é o que? Isso não é NX0. É Fresno? Não é. Vem você vai lembrar. Alguém que te faz sorrir. Conceção em 5 segundos. NX0, NX0. Né? Prossiga até o container biológico e proteja. Bom, salve aí pro Cucabeludo aí, ó. Do Jorge dos Santos aí, o primo dele. Quase tomei marote. Ainda bem que eu sou rato. E conheço esse mapinha. Tentou aí no mal. Tentou. Vai, dá cara. Tô no bomb. Caralho já. Caralho já. Sim. ROLLE! Meu Deus! Gente, calma gente. Fresno, é Fresno. Tá na minha cabeça, velho. Como é que eu sou alguém? Pô, velho. Vocês me carregaram muito, mano. Aí, como é que você é o canal, Souza? Fala rápido. Seu canal rápido, que eu vou postar esse vídeo. Souza R6. Ele falou muito baixo? Não! Souza alguma coisa. Souza PS4, R6. Fala de novo, alto! Souza R6. Souza R6. Souza R6. Procura o menino aí que me carregou. É nóis. Quarentena, né? Você precisa de conteúdo.